E aí galera, Leandro Lima na área. E olha só, quanto custa pra você uma solução? Isso mesmo, imagine que nesse momento você tem um problema, você está atrás da solução. Custaria 10, 20, 30, 100, mil reais? Olha só, se pra você uma solução tem um valor, automaticamente você deveria vender soluções. Isso mesmo, muitas das vezes você vai numa empresa, vai num comércio, num prestador de serviço, e chega lá, esse prestador de serviço te vende, o problema ao invés da solução. Então, o grande segredo é começar a comercializar soluções. Soluções que realmente resolvam os problemas, e não vender problemas. Pega essa onda, Terráqueo. Valeu!